Eu sei que entre nós o clima está mudado Meu bem, eu percebi sua voz, tem algo errado Um amor que parecia coisa de cinema Como é que pode espiar assim, meu bem? Que pena Pra viver desse jeito, meu amor, tô fora Não quero uma ilusão, melhor eu ir embora Te amo, mas não posso enganar meu coração Até pra me abraçar você tá diferente Na hora do amor o seu olhar não mente Você já não se entrega mais com aquela paixão Se ao fim do nosso amor, tomei coragem para te dizer Tudo ou nada, preciso saber Se ao fim do nosso amor, tomei coragem para te dizer Que ainda sou apaixonado por você 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 Se ao fim do nosso amor, tomei coragem para te dizer Tudo ou nada, tudo ou nada, preciso saber Tudo ou nada, preciso saber